Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilom Como a bruta vai te entregar o coração Tu é um bebezinho com cheirinho de mucilom Mete o pé na bunda desses é mané Tem muita opção de gente que te quer Quebra essa gaiola que prendeu você Botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você, eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco?